Dando sequência, então, a nossa série de movimentos para a coluna, nós estamos, então, na flexo-extensão. E agora, a gente vai acrescentar um detalhezinho a mais, mas um detalhe muito importante. O movimento anterior, nós fazíamos movimentos de enrolar com o caracol. A gente enrolava e a gente desenrolava a coluna. Você se lembra? Perdeu? Não viu? Volte, então, o vídeo para trás, que você vai conseguir acompanhar e observar detalhe em detalhe esse movimento. Hoje, nós vamos manter a coluna reta, como se ela estivesse presa com um pau de passor. Imagina que tem um pau de passor aqui amarrado na sua coluna. Ou seja, nós vamos para frente e a gente vai para trás, sem fazer curva com a coluna. Repetindo, exercício anterior, a gente fazia, ó, enrolava e desenrolava. Esse aqui, não. Esse aqui, você vai imaginar que tem um pau aqui que passou amarrado na sua coluna. E nós vamos para frente e a gente vai para trás, sem enrolar a coluna. Ok? Detalhe muito importante. Ok? Então, vamos lá. De novo, os exercícios nossos são para a coluna, mas vocês viram que a gente está o tempo todo trazendo o pescoço junto, como também os braços. Então, esse exercício aqui, nós vamos começar com os braços aqui para cima. Lembra também, o Parkinson tem tendência a ficar em flexão. Então, capricha na extensão. Vamos combater essa tendência à flexão. Agora é o momento. Então, ó, aquela caprichada na extensão. Lembra que a gente também fica com o braço a maior parte do tempo para baixo. Então, isso aqui também tem uma tendência a ter mais rigidez, a ter mais encurtamento. Então, capricha no braço esticadinho lá para cima. Tá certo? Nós vamos deixar as palmas com a mão, ó, olhando para frente, ok? Olhando de frente aqui para a parede, para onde vocês estiverem olhando, ok? E agora, palta e passora na coluna. Nós vamos inclinar a coluna para frente, sem deixar fazer curva. Estica, estica, estica. Ó, estica o braço lá na frente, como se fosse alcançar lá na frente. A cabeça não vai cair para frente, a cabeça não vai levantar. A cabeça vai ficar no meio aqui dos braços. As orelhas vão ficar aqui alinhadas com o braço. E depois a gente vai voltar. E a hora que a gente voltar, tem a barreira aqui da cadeira. E é para quê mesmo? Porque agora, ó, nós vamos pressionar a coluna sem que se encostar as costas da cadeira. O umbigo não vai para frente como no exercício anterior. Agora, o umbigo vai ajudar a empurrar essa coluna na cadeira. E nós vamos fazer força com os braços lá para trás. Empurra o encosto dessa cadeira. Empurra, 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 ok? Repetindo. Não tem curva. As costas, quando eu for para frente, elas continuam reta. Quando for para trás, elas continuam reta. O umbigo não vai para frente. O umbigo ajuda a empurrar as costas na cadeira, ok? Vamos lá? Perfeito. Palma das mãos para frente. E vamos descer, como se tivesse, olha, cabeça. As orelhas vão continuar aqui do lado do braço. Vamos lá para frente? Vamos retinho, 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 retinho. Retinho. Vai até onde você conseguir. Parou? Vamos lá? Respire. Voltando devagar, devagar, devagar. Sentir a minha coluna inteira encostada. E agora os braços vão lá para trás. Vai. Força, força. Cresce, 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 cresce. Pescoço continua alinhado aqui. As orelhas estão no meio do braço, as costas estão inteirinhas, encostadas na cadeira. E relaxou. Descansou. Esse exercício vocês vão ter mais dificuldade do que no anterior, porque ele vai acabar exigindo um pouco mais de força, tanto aqui do ombro, quanto dos extensores da coluna. Ok? Então, não desanime. Ele realmente é mais difícil do que no anterior. Mas a prática faz a perfeição. Então, faça. Dentro da sua amplitude, capricha, presta atenção, sinta o movimento, desfrute do exercício. Tá certo? Mas não pule esse exercício. Não vale roubar. Não é porque é difícil que você pula o exercício. Ok? Vamos lá, então? De novo. Palmas da mão para frente. Aquela caprichada na extensão. Capricha na extensão do cotovelo. E vamos lá. Pau de passoura amarrada na coluna. As minhas orelhas alinhadas para o braço. Eu vou descendo, 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 encostando a barriga lá na minha coxa. A barriga está encostando na coxa. Cheguei até aqui e vou respirar, prestando atenção nas minhas costas. Um. Dois. Voltando devagar. Sentir as minhas costas todas apoiadas aqui no encosto. Não deixo elas se encostarem, mas eu vou continuando com o braço para trás. Estica, estica, estica. Empurra o encosto da cadeira. Empurra. Força para empurrar esse encosto da cadeira para trás. Não deixe as costas se esfrutarem. O umbigo bem forçado, bem preso nas costas. E agora, respira. 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 E relaxe. 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 Perceba aonde foi movimentado, aonde foi mobilizado. E desfrute, então, do bem-estar. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto